A equipa Vida com Arte do projeto Dô Mais Tempo à Vida da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Centro, promove no dia 18 de junho, pelas 15h30, a Gala dos Pequenos Grandes Heróis no pavilhão gimnodesportivo de Oliveira do Hospital, com a presença assegurada do oliveirense futebolista Carlos Martins. A iniciativa foi destacada esta manhã na Rádio Nova por Cristina Carvalho e Fátima Dias, da equipa Vida com Arte, que conta com um total de 12 elementos. De acordo com as responsáveis, o objetivo é dar a conhecer as crianças e jovens do Conselho que integram vários grupos na área do desporto, ginástica, música, entre outros, e assim abordar a temática do cancro, que muitas vezes é desconhecida. O objetivo é de uns ajudarem os outros. Fátima Dias adiantou esta manhã que são esperadas mais de 250 crianças e jovens numa iniciativa que é dedicada ao cancro na infância e na idade de jovem, que é pouco falado, mas que existe. Fazer jus às suas capacidades de desporto, as suas capacidades lúdicas, vamos ter crianças de patinagem, de acuracia, de dança, dos coros, portanto, dar um bocadinho também a conhecer os nossos pequenos grandes heróis e, de uma forma, também podermos levar esta temática que muitas das vezes é desconhecida, portanto, uns ajudarem os outros. Ficámos esta gala ao cancro na infância e na idade de jovem. Normalmente não se fala de cancro nestas idades, fala-se de cancro nos velhos, fala-se de cancro da mama, fala-se de outro estilo. Nas crianças ninguém fala nisso. Mas existe, não é? Mas ele existe, infelizmente. É daquelas injustiças de Deus, mas pronto, existe. E ele, pronto, ficou-se desde o primeiro momento para estar presente e nós somos-lhe profundamente gratos por isso, porque ele sabe do que é que estamos a falar. Passou, sentiu, sentiu a aflição de ser um filho doente, felizmente a situação ultrapassada, não é? Está bem ultrapassada, graças a Deus que está. Portanto, e o Carlos Martins Cristina vai ser também um atrativo para... Será a nossa estrela, o nosso treinamento. E não só, voltando novamente à causa e à sensibilização, o cancro infantil é pouco divulgado. E no caso do Carlos Martins, o caso dele foi divulgado porque ele era uma figura imediata, não é? E quantas crianças, quantos pais terão a passar por estas situações e porque não têm... O mesmo imediatismo, não é? O mesmo imediatismo, não é? O mesmo imediatismo. Portanto, é isso que a gente pretende chegar e divulgar e saber e mostrar aos pais e às famílias que possam passar por essas situações que pode haver sempre uma porta aberta alguém que os possa ajudar. E por isso é que é a nossa gala dos pequenos grandes heróis. Portanto, essa porta é a liga portuguesa contra o cancro, não é? Equipa Vida com Arte que prepara já esta segunda iniciativa, a gala dos pequenos grandes heróis que acontecem sábado à tarde a partir das 15h30 no pavilhão gimno-desportivo de Oliveira do Hospital. Este é o excerto de uma conversa mais alargada que pode ouvir e ver em formato de vídeo no site da Boa Nova em radioboanova.pt e também no nosso Facebook. A equipa de Nogueira do Cravo perdeu no domingo frente ao Vila Franquense por 2-1, resultado que ditou a sua descida de divisão. O Nogueirense termina assim a época, no 14º lugar, com 41 pontos. À Rádio Boa Nova, João Pires, técnico do Nogueirense, disse que a descida contradiou o seu objetivo, que era de manter a equipa no Campeonato Nacional. Lamentou que, de facto, as coisas não tenham corrido, tal como o previsto, e que, no essencial, o Nogueirense acabou por não conseguir materializar as suas boas exibições em resultados. João Pires disse sair com sentimento de dever cumprido e disse também que é a altura de o Nogueirense fazer uma reflexão profunda para reestruturar o clube e, assim, voltar mais forte à competição. No final, o objetivo era a manutenção. Nós fizemos um campeonato onde ficámos sempre longe dos lugares do descida. Infelizmente, nos últimos jogos, as coisas não correram como nós prevíamos. Não conseguimos pontuar e sujeitámos-nos a ficar com 41 pontos. E não me confronto de golos com as outras três equipas. A decisão, infelizmente. O que é que terá estado na base desta mudança de planos, se pudermos chamar assim? Portanto, ele trouxe aqui um bocadinho o rumo do Nogueirense. O que é que terá provocado isso? Há um conjunto de situações. Neste manová, aprende-se a falar muito disso. Sim, fundamentalmente, o Nogueirense não conseguiu materializar as boas edições em resultados. Depois, sentimos muito a falta de alguns atletas, por ilusão e outros por castigo. A nossa equipe também foi muito castigada em termos de castigos. E depois, o leque de opções também era mais curto. E fez com que também as coisas depois, em termos de opções, fossem diferentes. E fizeram com que nem sempre a gente estivesse a 100%. E, em termos de atacantes, refletiu-se muito as opções que tínhamos. Depois não conseguiram materializar em golos a boa produção da equipe. Portanto, acabou por acontecer esta descida, o campeonato distrital. Em Nogueira do Cravo, este resultado também não deve ter caído nada bem. É normal que não vá cair bem nas pessoas. As pessoas da Nogueira são afetadas ao clube, gostam do clube. É normal que tenham um sentimento de tristeza para aquilo que aconteceu. O futebol nem sempre é justo e acho que castigou-nos de uma forma que nós não estávamos à espera. Agora, eu saio com um sentimento de dever cumprido, porque penso que a equipa técnica e os jogadores tentaram tudo, mas não conseguimos infelizmente. Ainda será prematuro falar se continuará ou não ao lema da equipa, agora no campeonato distrital. Sim, é prematuro agora falar. Portanto, há que haver agora reuniões e refletir um pouco naquilo que foi o trabalho do Nogueirense, certo? Sim, acho que o Nogueirense tem que fazer uma reflexão profunda. As pessoas de Nogueira também, para o que é que querem mesmo para o clube, para poderem depois reestruturar, se calhar, o clube e voltar mais tarde. João Pires, técnico do Nogueirense, em declarações à Rádio Boa Nova, numa altura em que já é conhecida a descida da equipa à competição distrital. O Nogueirense, que militou nos últimos nove anos no Campeonato Nacional. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, o município de Arganil destaca as três empresas do Conselho, reconhecidas com o Estatuto de Pequenas e Médias Empresas de Excelência. A Construções Castanheira e Joaquim, a ENF Pegava, a Empresa de Sinalização e Publicidade, e a Ramal Pombeiro Construções destacam-se entre as várias PME nacionais pela qualidade do seu desempenho económico e financeiro e pelos extraordinários padrões competitivos demonstrados ao longo de 2018. Revelando-se honrado com estas distinções, Luís Paulo Costa, presidente da Câmara de Arganil, salienta que este é o reconhecimento do incansável trabalho e empenho dos empresários do Conselho e da notável capacidade que têm demonstrado em se reinventar para enfrentar os desafios. São empresas que são responsáveis por dezenas de postos de trabalho que contribuem diariamente para o desenvolvimento e riqueza do território. Merecem, por isso, respeito e gratidão da autarquia, que vê medidas como isenção do pagamento da derrama anunciada no início do ano o caminho certo para a valorização e crescimento do Conselho. Digno de nota é também o acréscimo de PME e a Excelência, que se tem registrado de ano para ano no Conselho de Arganil. Em 2017 e 2018, o número de empresas reconhecidas passou de uma para três, com a Construções Castanheira e Joaquim a voltar a merecer nova distinção, atribuída anualmente pelo IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação e pelo Turismo de Portugal. Uma mulher com 43 anos foi mortalmente esfaqueada esta segunda-feira no bairro de Santos Estevam, em Viseu. Segundo notícia avançada pelo Jornal de Notícias, o suspeito é o sobrinho de 21 anos, que também agrediu o companheiro de tia. O alerta foi dado pouco antes das 18 horas. De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Viseu, há mais duas vítimas graves, segundo o comandante da PSP de Viseu, Vítor Rodrigues. Quando os meios de socorro chegaram, a mulher de 43 anos já estava morta com vários ferimentos no corpo e o companheiro, com cerca de 50 anos, tinha uma faca espetada na boca. Um outro indivíduo saltou do segundo andar e estava caído no chão. A polícia judiciária foi chamada a investigar as suspeitas de que terá sido este homem que saltou do segundo andar de 21 anos e sobrinho da vítima mortal, o autor do homicídio. A vítima mortal é Elsa Ferreira, professora de inglês numa escola de línguas em Viseu. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra homenageou ontem 204 enfermeiros com 35 e mais anos de serviço numa cerimónia que o presidente do Conselho de Administração classificou como de respeito e de valorização da profissão. O presidente do Conselho de Administração, Fernando Regateiro, salientou que a iniciativa pretendeu valorizar a enfermagem na prestação de cuidados de saúde como uma das profissões mais relevantes atualmente. Os 204 distinguidos tinham entre 35 e 43 anos de serviço e estão todos no ativo num universo de 2.800 enfermeiros. O cantor português Conan Osiris atua hoje em Tel Aviv por um lugar na final da 64ª edição do Festival Eurovisão da Canção, marcado para sábado, mas as perspectivas são pouco animadoras. Hoje decorre a primeira semifinal do concurso, que será disputada por 17 países e avaliar pela média de várias casas de apostas, calculada pelo site eurovisionworld.com, especializado no concurso, Portugal arrisca-se a falhar a final. Portugal, que concorre com a Canção Telemóveis, interpretada e composta por Conan Osiris, ocupava na segunda-feira o 12º lugar na lista de preferências dos apostadores relativas à primeira semifinal do concurso, mas só 10 países passam à final. Esta terça-feira, 14 de maio, fica também marcada pelas temperaturas elevadas. Há mesmo seis concílios no sul do país em situação de risco máximo de incêndio. São eles, Algesur, Lagos, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcotim. Também estão em risco muito elevado incêndio os concílios de Portimão, Monchique, Silves e Castro Marim, no distrito de Faro e Almodóvar, Mértola e Odemira, em Beja. Em risco elevado estão mais 30 concílios dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Porto Alegre, Braga, Vila Real e Bragança. Hoje, por Oliveira do Hospital, as temperaturas variam entre 12 graus de mínima e 27 graus de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição de notícias às 15h, às 18h, voltamos a atualizar-se a informação. Já daqui a pouco, às 16h, é quando está por cá, para mais um Peça que Passa. Boa tarde, de terça-feira, na Companhia da Boa Nova.